Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu fiz todo o caminho agora, esse rápido timelapse aqui para chegar na cidade de Açúcar E agora preciso trocar ideia com a Lisa Ei Medilca, então você achou alguém? Sim, eu encontrei as pessoas da resistência Bom trabalho, você é incrível Medilca Mas para chegar na cidade de Amaterasu, nós vamos precisar das 4 insignias para apagar o Knightmon Insignias? O que é isso? Ah, eu sei o que é isso, são os ID Pes com Color Pois ID Pes com Color? Então esses vermelho e azul aqui? Sim, é isso aí, por que você tem eles? Os membros da Awa que eram chefes das cidades, eu venci e eles tinham isso Então se você conseguir os outros dois, nós conseguimos vencer o Knightmon É, então os outros chefes da cidade devem ter eles também Isso, isso deve ajudar Ah, mas espera, nós precisamos fazer algo sobre Baihu City Ah, a segurança lá está realmente apertada Ah, sério? Hum, o que faremos? Já sei, nós podemos arrumar a resistência para ajudar a gente Eles estão na Mira de Tower, certo? Sim Ok, eu vou lá perguntar a eles Kate, vamos lá Nick, você fica aqui Já é, ok, deixa eu ir com a gente Agora mais um longo trajeto para voltar para a cidade de Pia Então eu vou para a cidade de Baihu de novo Boa sorte, medido É, deixa comigo Já cheguei, só subir Tudo certo, agora vamos seguir de volta em direção Ao Pelch Oasis Um dos lugares mais maravilhosos desse jogo Sem exagero nenhum Pronto, já dei uma dormidinha aqui E agora vamos seguir em direção à cidade de Baihu Que é Biakur City Biakur? Acho que é Lá no C2 de Açúcar Vamos subir, vamos subir, vamos subir Ah, eu estava com medo de que eu tinha que, sei lá, ir para a Mira de Tower Para depois ir para cá Mas ainda bem Cheguei na cidade de Baihu Baihu? É, opa, já tem até umas coisinhas aqui Eu vou Sou besta, eu vou descansar E equipamento dele tem a mesma coisa que a Mira de Tower Diferenças devem ser poucas Ou nenhuma Aqui os otários do AOA Vou só subir E aí, olha lá o líder Você é o chefe de Baihu? É isso aí, o que você quer? Me dê o ID PES Branco Que eu sei que você tem Entendi, hahaha Não importa o que você faça A vitória será nossa Agora é hora de aprender a sua lição Ih, caralho Ah, eu vou começar com o Gates of Destiny Porque eu basicamente só tenho Não tenho nem como Vou começar com o retratório Fotinho, hein? Ah, cara, dá um long hit que eu ali, menino Não foi Então, ele vai me dar uma terceira chance De eu dar um Um long hit que eu ali Mas também, se me bater E eu não morrer Eu vou ficar Blaster Só que aí eu vou perder o meu bomb Ah, não, não vou ficar Blaster Eu vou usar o Mega Hell Mega Hell Bichinho chato, hein? Sabe usar isso? Ué, arrebou Grifon Moor Pô, o cara só tem E o Mega Hell Ele capturou ali, né? E o Mega Hell É, também esses ataques de vento Não vão pegar muito bem no meu Mega Hell Mas eu não acredito eu, né? Porque às vezes vai... É, foi tranquilo Mas ele é forte E ele é rápido, também Mas eu sou Deverinho É, keluar A sessão Contração Up É só que agora eu perdi o voo, principal voo, mas também não to dando uma hit que eu nem fui não, esses malucos são muito mais fortes, eu apertei pra baixo e não fui pra baixo, mas tudo bem, vai tirar muito maneiro. Ah, 178 não é tão merda quanto eu achei que seria, eu achei que seria tipo, 78, e ele continua dando dois ataques, tudo bem, e pô, não vou mais relar o patamon não, sinceramente, se ele morrer, morreu, seria um sobre review, sobre review. Porra, eu evoluir pra ficar batendo menos do que eu batia antes? Me mata aí, querido, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada. Ele não vai matar com esse nome, acho. Ele não vai matar com esse golpe, acho que com esse vai. Sabia que ia atacar duas vezes. Pronto, morreu, vamos lá, Guilmão. Ah, eu vou alimentar o Guilmão mesmo. Vou com o Shen. Vamos lá, eu aprendi esses de golpe legal, cara, tem esse, a mechanical bash é forte, e pô, isso vai ajudar muito. Olha só, 621. Um, dois, só pra garantir. Ah, o Rock Moon tá de sacanagem. Vou no soco mesmo, no tapa. Eu não deveria ter no tapa, mas pelo menos tive uma segunda chance. Qual é o terceiro índio de mão dele? Qual será? O queixo dele parece um ovo do seu palácio. Evidermon, cara, mas tem tanto Evidermon. Só que também ele fugia muito, né, cara. Não tanto quanto Cardemon, mas fugia bastante. Eu vou ver se eu consigo deixar o Guilmão morrer. Dá pra ele morrer tranquilo, dá pra ele morrer tranquilo. Que aí, quando eu chegar no... Vou dar golpe normal, então. Que aí, quando eu chegar no Kumamon, eu vou usar uma parada pra reviver geral. E geral ganha XP. Que eu tô com pressentimento também, que se eu subir de level, se eu ganhar essa XP com o Guilmão, eu vou... Eu vou conseguir liberar... Cara, eu vou com o Grappi Guilmão, então. Porque eu cheguei com o level 99. O level 99. Com o... O... Traumon. E fez... Life Disc. É escroto, porque tipo... Eu já acho meio... Eu acho muito roubado esse item. Mas... Se os personagens... Se os... No caso, os adversários usassem ele também. Cara, ia ser um porre. Ia ser ridiculamente chato. Nossa senhora. Imagina só ele usa um negócio desse agora. Ele vive inteiro o jogo com os dois. Puta que pariu! Nossa senhora, eu venci. Guilmão... Não, ninguém subiu de level. É... Foi o pressentimento que estava errado. Mas tudo bem. Venci mais um líder. Você... Você viu isso? Não... Bagunces comigo. Hã? O que é isso? Porra, já sabe o que é isso. É... Ganhei um ITID Pass. Só falta um. Vamos lá. Vamos correr. Já estamos na cidade de Baihu. E eu vou finalizar o vídeo por aqui. É... No próximo vídeo, provavelmente, eu vou estar seguindo o meu caminho para o setor norte. Só que no... Servidor Amaterasu. Que é lá onde está a última insígnia para eu conseguir entrar na cidade de Amaterasu. Fazer as coisas que eu tenho que fazer lá. E fazer outras coisas e finalizar o jogo. Então, vou finalizar o vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis! empate com-tchau! Obrigado.